E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Você já foi ou ainda é um otário da energia solar? Parece uma pergunta de brincadeira, mas é uma pergunta séria e você vai entender o porquê. A energia solar pode ser o sonho e o pesadelo para muitas pessoas. Pode ser uma alegria inicial e uma decepção. Vejam, um exemplo prático do que aconteceu há alguns dias aqui na nossa realidade vai demonstrar isso para vocês. Estávamos aí em uma oficina eletrônica e chegou um senhor bem empolgado, com uma bateria nova de 60 amperes, um inversorzinho pequeno, aí daqueles de onda modificada e uma plaquinha dessas aqui, que eles anunciam às vezes como 50, 100 watts e que às vezes é 10, 15 watts, essas pequenininhas aqui da China. E ele chegou muito empolgado, dizendo, olha, gastei pouco aqui, 400 de uma bateria, mais 400 do inversor, mais 190 de uma plaquinha, quase mil reais e vou levar a energia solar para a minha roça, minha zona rural, que lá não tem energia da concessionária e a gente passa algumas dificuldades e agora eu vou levar para a casinha da roça esse kit de energia solar. Porque eu estava assistindo um vídeo e vi que ligava uma furadeira só com essa bateria de 60 amperes e esse inversor e essa plaquinha. Era um kit solar, liga quase tudo. Eu vi ligando liquidificador, furadeira, uma TV, tudo. E o mesmo brilho que a gente tinha ali, vendo a empolgação daquele senhor falando sobre esse kit e esse vídeo de liga quase tudo, se transformou aí numa tristeza por ver mais um cidadão que vai ter sua alegria transformada em uma frustração, em uma tristeza absoluta. Quando ele descobrir que esse kit liga quase tudo, funciona para fazer vídeo na internet angaria mais de 100, 200 mil, 300 mil visualizações e na prática não funciona para quase nada. É só uma demonstração de uma situação que a gente já explicou aqui no canal. Na cabeça daquele senhor, ele entendeu a mensagem como? Com apenas uma plaquinha pequenininha e uma bateria e um inversorzinho, você vai conseguir ligar quase todos os equipamentos da sua casa. Ligar entre aspas, porque como a gente já explicou aqui, ligar e funcionar durante alguns segundos e alguns minutos é uma coisa. Ligar e funcionar durante o tempo necessário aí para a utilização diária é outra completamente diferente. Já fizemos aqui experiência no canal, que a gente utilizou uma bateria de moto de 5 amperes e a gente ligou aí o aparelho de quase 500 watts. Por quê? Porque foram frações de segundos. Mas, se eu deixasse por mais de 30 segundos ou um minuto, ele iria danificar e esgotar aquela bateria instantaneamente e não ia servir mais para nada. Porque, nesse caso aí do senhor, uma bateria de 60 amperes, como foi apresentado e o inversor, você tem ali uma corrente de partida chamada CCA nessas baterias de carro que podem chegar a 400 amperes. E aí, multiplique 400 amperes vezes a tensão nominal da bateria 12.6, você chega aí na casa dos quase 500 voltos. Você dá para ligar muita coisa, realmente. Ligar instantaneamente. Uma furadeira, um processador, um liquidificador, botar uma TV. Mas o que é que vai acontecer? Como a gente já explicou aqui no canal. Depois de alguns minutos, vai drenar todos esses 60 amperes da bateria. Alguns minutos, entre aspas, dependendo da carga, em menos de um minuto. Vai drenar toda essa corrente. A bateria não vai mais ter corrente suficiente para ligar mais nada. Ou seja, quase nada. De quase tudo. Vai partir para quase nada. E aquele senhor e os outros inúmeros, senhor e senhora, os otários da energia solar, os feitos de otários da energia solar, vão transformar sua alegria em uma grande frustração. Essa é a verdade e a tristeza. Porque eles vão pegar uma placa solar, conforme muitos vídeos, que geram uma pé hora. Vão botar para carregar uma bateria de 60. Quantas horas seria necessário aí na conta de um leigo? Se eu tenho uma bateria que descarregou 60 amperes, por exemplo. Ou vamos dizer que ela descarregou 30 só, só a metade. E eu tenho 1 amper por hora. No mínimo 30 horas carregando essa bateria para você ligar uma furadeira, um liquidificador e passar 1 minuto, 2 minutos. E aí ele vai para casa, montar aquele kit solar, liga quase tudo. Depois de um tempo, vai ver que não vai ligar mais nada. Depois de segundos, porque não tem o cálculo correto. Não foi informado que tem um limite de descarga da bateria para que ela dure e determinado tempo. Não foi informado que ele tem que ter uma quantidade de placas para gerar uma corrente suficiente para você manter o banco carregado e a utilização de carga durante o dia, dentre outros fatores. A energia solar off-grid é muito apaixonante porque é muito simples, entre aspas, de montar, obtendo as dicas necessárias. E inicialmente não seria, inicialmente não seria aquele investimento todo de você contratar um sistema on-grid que já começa aí você tendo que meter a mão no bolso aí na casa dos 20 mil reais num sistema pequeno para poder ter um sistema. Um sistema de energia solar off-grid, você pode começar com pouco recurso, depois, lógico, quanto mais você vai ampliando, você vai gastando mais e se tornar até um sistema que você tem que ter bastante cuidado no dimensionamento para ter o custo-benefício funcional e essas pessoas fogem do sistema on-grid. Primeiro, porque tem concessionário, muitos não estão em lugares desabitados, tem problemas sérios com concessionário, até o pessoal do on-grid tem muito, muito problema com concessionário, viu pessoal? Na hora de gerar os créditos, de abater, os créditos somem e aquela correria, uma coisa que você pensou que ia ser tranquilo, se tornou, às vezes, um pesadelo. Então, tem que ter bem cuidado, nem tudo são flores, nem de um lado, nem do outro. Mas, o amante da energia solar, geralmente o leigo, o neófito na energia solar, gosta aí de chegar na parte do off-grid, que é mais apaixonante, ela seduz mais, porque com pouca coisa você já consegue ver um sisteminha funcionar. Porém, se você for feito de otário da energia solar por esses vídeos milagrosos, fraudulentos, que mostram que esse kit liga tudo, seria ideal para você depois se decepcionar, você está gerando mais um ser humano frustrado, enganado. Coisa semelhante aí, fazendo analogia à energia solar, são os famosos geradores de energia infinita. É muito bom ver um videozinho de um motor girando outro motor e ali o cara, pronto, acabou-se, nunca mais vou consumir energia da concessionária, porque eu estou gerando energia infinita, tem que saber que existem alguns princípios, como o princípio da conservação da energia, que energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Esse é um dos princípios resistentes que faz com que não seja possível criar do nada uma energia, ou a partir de um potencial, manter esse outro potencial de forma infinita. Pelo menos até hoje, até todos os princípios físicos aprendidos até o momento, como a ciência e o aprendizado é infinito, daqui para frente pode ser que apareçam outras coisas, mas até hoje, esta data, as regras físicas que os regem são essas. Então, saindo desse lado aí, da infinita e voltando para a solar, é muito triste e decepcionante ter tantos otários da energia solar, principalmente aqui no nosso país, que são pessoas ali de boa fé, que assistem aí um vídeo, que se apaixonam pela energia solar off-grid e que veem os famosos que desligam quase tudo, fazendo as pessoas gastarem dinheiro em vão, pelo menos inicialmente. Se a pessoa, depois conseguir achar a informação correta e essa decepção fosse cooperada, ela consegue vendo que não é daquela forma que existem aí algumas regras, como a gente passa aqui no canal, de quantidade de carga, de descarga, de potência máxima de um sistema, da quantidade necessária de placas para manter uma produção de corrente, que lhe garanta uso durante o dia e carga do seu banco de baterias, um limite de uso durante a noite, quando você não tiver produção, e assim sucessivamente. E aí uma pequena parte desses iludidos, dessas pessoas frustradas, ainda conseguem voltar e aproveitar o melhor da energia solar, que é muito boa, é contagiante, que feita de forma correta, vale a pena. Mas infelizmente, a maioria tem sido feita de otário, com essas falsas instruções, com esses vídeos fakes de liga quase tudo. Ligar para quê? Se você quer ligar durante poucos segundos, bota uma tomada, você ligou, aí. Ligou. Mas tem que manter. Um kit de energia solar tem que manter. Pelo menos durante o dia, se não tiver autonomia, você diz, não, não quero aumentar a autonomia não, mas eu quero usar durante o dia. Pelo menos aí um banco mínimo para você usar durante a produção solar. E aí não gastar tanto para ter autonomia à noite, porque quem quer autonomia tem que aumentar o banco de baterias. Sempre falo aqui, brincando com vocês. É isso, pessoal. Queria passar mais uma vez, sempre vou estar trazendo. Pelo menos, uma vez em outra, vamos tentar alertar aí os otários da energia solar para que não caiam nessa. Kit liga quase tudo, não é kit que funciona para manter. Manter, ligar é uma coisa. Tem vídeo aqui no canal. Liga aqui, processador, fura de 500 watts com uma bateria dessa. De questão de segundos, ela descarrega, você vai passar aí, mandando a corrente necessária e segura para ela, que seria em torno de meio ampere por hora, umas 10 horas para carregar ela corretamente. Ou uma carga rápida, que não é aconselhável estar sempre fazendo carga rápida, em 3 horas ou 2 horas. Mas eu estou falando de uma bateria de 5 amperes. Imagina uma de 60, uma de 150. Para descargas instantâneas, descarga de partida, ela liga. Mas não mantém, não presta para o uso do dia a dia. Entendam isso e corram. Infelizmente, a maioria gosta. Quando vê um vídeo, que te liga quase tudo, vai todo mundo correndo. Que nem os ratinhos para ratoleira. Vai assistir lá e vê a enganação. E patrocinar os enganadores. Beleza, pessoal? Não vou deixar de falar, não. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Participar do Salve com a galera. Visita as nossas galerias de vídeo-aulas sobre energia solar Off Grid. E os alertas também, para que você não seja um otário da energia solar. Tudo isso de forma gratuita. E você querendo ajudar o canal, você pode se tornar membro. Por um picolé por mês, R$ 7,99. E ainda participar dos sorteios exclusivos para membros. O próximo sorteio é essa placa aqui. Da InMars. Ela abre, viu? Segundo anuncia de 100 watts. Monocristalina. Muito boazinha essa placa. Tem vídeo aí, teste no canal. E tem aí, na descrição de cada vídeo, a lista completa para montar o Off Grid. Você vai ver que tem os inversores, chave de automação completa, ZTS, disjunto DC, relé digital, latímetro, supercapacitor, supercapacitor que realmente funciona, controladores de tudo que é marca. Tudo em loja oficial que a gente já comprou e recebe. Tudo certinho. Lojas top. E com desconto. Também tem esse... Deixo sempre aí, em alguns comentários fixados, os grupos de desconto do canal. Geralmente, eu estou lá no comentário fixado, na descrição do vídeo. Vídeo informativo. Estou aproveitando e informando tudo. Em breve, mais aulas aí para os amigos. E veja, tem as playlists. As playlists, tem lá a playlist de projetos. Vou aumentar. Esse ano prometo. Vou aumentar. Ainda estou com o menino no braço. Vou correr ali para balançar o menino para ajudar a mulher. Mas vou ter mais tempo em breve. E vou fazer inúmeros projetos para que você não seja um otário da energia solar. Beleza? Chegou, chegou, chegou. Aí o sal. Falei neste instante. Seis primeiros do vídeo anterior. Que está assistindo. Eu quero o meu sal. Pode mandar um recado para a namorada. Para os filhinhos. Para o papagaio. Para o periquito. Para todo mundo. Para a avó. Para a avó. Para o vizinho. Para os amigos da energia solar do grupo. Vamos ver quem foi aí. O seis primeiros. Seis primeiros do vídeo anterior. Que garantiu o seu sal aqui. Nosso amigo Sérgio Diário Quêmes. Lá em Rompunha. Nosso amigo Pedro Batista. E São José dos Pinhais. Lá no Paraná. Fica, né? Fica, né? Nosso amigo Juscelio Lemos. Lá em Governador. Valadares. Minas Gerais. Grande abraço, amigo. Nosso amigo Edson Pereira. Grande Santa Bárbara do Oeste. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Nosso amigo Washington. Pediu aí um salve para Emelie Vitória. Lá em Recife. Grande abraço, amigo Washington. Um grande salve para Emelie Vitória. Lá em Recife. Para o Dinambuco. Nosso amigo Sérgio Pereira. Olha ele. Olha ele lá. Vim Bobó. São Gonçalo. Rio de Janeiro. Garantiu. Salve. Vou deixar para vocês aqui, como sempre, no final do vídeo. Duas aulinhas. Dois videozinhos. Dê uma clicadinha. Ajuda o canal. Assista aí. Deixa rolando aí esse videozinho. Vá. Assista aí para a gente. Clique, 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 clique.